Falando de uma boa ação, de um ato de solidariedade por parte da empresa de celulose Suzano. A Suzano, que tem fábrica de celulose aqui em Três Lagoas, ela está doando para Mato Grosso do Sul 30 leitos de UTI completo. Todos os equipamentos, esses equipamentos serão doados aqui para o Estado. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, a Suzano já promoveu diversas ações internas e externas para apoiar o enfrentamento à doença nas regiões de sua atuação. Dos 20 equipamentos doados pela empresa Suzano, 10 deles virão para a UPA, a unidade de pronto atendimento, que foi transformada no centro de atendimento aos pacientes com Covid. Os outros 20 leitos serão doados ao governo de Mato Grosso do Sul. O representante da Suzano falou desta doação. Na Suzano, nós temos um valioso direcionador de cultura, que diz que isso é bom para nós, se for bom para o mundo. Ele nos guia em todas as nossas ações, e neste momento tão delicado que estamos vendo, não poderia ser diferente. Nosso objetivo é contribuir com a comunidade que nos acolheu, e acreditamos que somente com a união de forças entre sociedade, empresa e governo, conseguiremos implementar soluções emergenciais necessárias para reverter essa triste realidade que se apresenta no estado do Mato Grosso do Sul e em todo o Brasil. Diante desse cenário, a Suzano viabilizou a doação de equipamentos hospitalares para ativação de 30 leitos de UTI completos para o estado, um investimento estimado de quase 6 milhões de reais. Queremos colaborar com essa árdua luta de desafogar hospitais e unidades de saúde, visando, acima de tudo, salvar vidas. Dos 30 leitos de UTI, 20 serão entregues diretamente à Secretaria de Saúde Estadual, que irá alocá-los em hospitais próximos à capital Campo Grande. Os outros 10 serão destinados ao município de Três Lagoas, onde estão instaladas nossas duas fábricas de celulose. Sobre os equipamentos doados, estamos falando de respiradores, monitores, desiruladores, bombas de infusão, máquinas de hemodiálise e ultrassonografia, além de insumos e equipamentos de proteção individual. Nossa expectativa é que os equipamentos sejam entregues até o fim deste mês. Essa nova ação vem para fortalecer o nosso compromisso com as comunidades onde mantemos a operação. Desde o início da pandemia, estamos empenhados na busca por soluções para mitigar os impactos dessa crise sanitária e preservar vidas. E para isso, a empresa tem atuado em três principais frentes. No cuidado com nossos colaboradores, prestadores de serviços familiares, no cuidado com o nosso negócio e no cuidado com a sociedade como um todo. Somente em Mato Grosso do Sul, outras duas importantes iniciativas antecederam a doação desses 30 leitos. Iniciativas que já contribuíram com a doação de 80 mil máscaras, 15 respiradores, 1.500 faros de papel higiênico e 43 mil litros de álcool 70%. Ao mesmo tempo, a Suzano tem empreendido todos os esforços cabíveis e aplicados rígidos protocolos de saúde e segurança para seguir operando, garantindo ao mercado oferta de matéria-prima utilizada na confecção de papéis sanitários, máscaras, fraldas e embalagens de medicamentos e alimentos. Itens ainda mais indispensáveis nesse momento de isolamento social e de cuidado redobrado com a nossa higiene. Mato Grosso do Sul